Estamos fortes até o momento, torcendo realmente que tudo isso passe logo, deixando nossas famílias, algumas mulheres deixando seus filhos ou deixando algumas atribuições realmente necessárias para estar nesse ambiente que foi a profissão que a gente escolheu, trabalhar na área da saúde. Nos tornando mais fortes a cada paciente que a gente atende, a cada sorriso que a gente dá, às vezes estando totalmente destruída por dentro. E neste Dia da Mulher, eu gostaria de pedir um presente um pouquinho diferente. Eu quero pedir a todas as pessoas que se cuidem, que usem máscara, que mantenham e respeitam isolamento social. para nos ajudar a combater esta pandemia. Eu vejo que o principal nesse momento é nós nos apoiarmos, principalmente nós, mulheres, que somos a maioria na enfermagem. E eu sei que a gente tem força e que nós vamos esperar esse momento tão difícil. São muitas tristezas, mas nem essas tristezas nos abalarão de enfrentar essa pandemia até o fim.